Olá pessoal, tudo bem com você? Meu nome é Pedrinho Você sabia que eu tava mexendo no fogão? A minha mãezinha falou assim comigo Pedrinho Eu falei, mamãe, quem é que fez o gol? Ela disse, não Pedrinho, eu tô te chamando Você sabia que não pode mexer no fogão? Eu disse, por que mamãe? Por que que não pode mexer no fogão? Ela disse que o fogão transmite fogo E eu falei, ué mamãe O fogão agora virou televisão Transmite Ela disse, não Pedrinho Mas não precisa gritar Não grita, a senhora me ensinou que não deve gritar mamãe Por que que eu não posso mexer no fogão? Pois eu quero aprender cozinhar Ela disse, Pedrinho Você ainda é novo Não pode mexer no fogão Porque o fogão Ele foi com o objetivo criado Para fazer comida assim Mas tem fogo E fogo queima E se sabe que quando você ficar queimado Você vai ficar com a cara assim Eu falei, que é isso mamãe? Que cara feia! Pois de repente você vai ficar queimado Eu posso sentir muita dor Criança não pode mexer no fogão Quem mexe no fogão vai se queimar Vai pro hospital Vai ficar doente Vai ficar dodói E não pode mexer Toda vez que você for ir pra querer mexer no fogão Você precisa me chamar Você precisa chamar um adulto Porque criança não pode mexer no fogão Entendeu? Eu disse pra ela Que foi mamãe? Tá bom mamãe Eu não vou mexer mais Eu só vou desligar agora Ela disse Nããããããããããão Eu disse Que foi mamãe? Não pode fazer isso com Pedrinho E ela disse Não pode mesmo Mas eu estou dizendo pra você Que não pode mexer no fogão Criança não mexe no fogão Criança só vai poder mexer no fogão quando ele deixar de ser criança e eu disse pra ela, tá bom mamãe, a partir de agora eu deixo de ser criança, pronto, aí eu posso mexer agora? Ela disse, não, como não mamãe, eu deixei de ser criança, agora eu sou um homem adulto, olha pra você ver como é que eu sou bonito. Ela disse pra mim, não pediu, ser criança não é deixar de ser criança, é ser criança é passar os dias e os anos pra deixar de ser criança. Falei, mamãe, que coisa complicada, depois você me explica isso porque isso não dá pra entender ainda, tudo bem, não vou mais mexer no fogão e a gente não deve mexer, né, garotada, porque criança não pode mexer no fogão porque senão vai ficar queimado. E minha mãe falou comigo assim, não pode mexer no fogão porque se queima, entendeu? Então fica a dica aí pra você, não mexe no fogão. Tchau! Agora eu vou embora, fui!